Na primeira partida jogaram Eletro Man e Happy Farma. O primeiro gol da partida veio aos 3 minutos de jogo. Evandro coloca Eletro Man na frente 1 a 0. Aos 6 minutos Renato amplia 2 a 0. Danilo aos 7 minutos faz o primeiro gol da Happy Farma. 2 a 1 Eletro Man. Aos 11 minutos Arthur por cobertura aumenta. Eletro Man 3 a 1. Maurício aos 14 minutos faz o segundo gol da Happy Farma. Eletro Man 3 a 2. Ele e Maurício aos 15 minutos deixa tudo igual 3 a 3. Nicolas aos 3 minutos do segundo tempo chuta. Júnior faz um gol espírita para a equipe da Happy Farma 4 a 3. Aos 10 minutos Arthur faz o segundo dele no jogo. E o quarto da Eletro Man 4 a 4. Danilo aos 14 minutos faz o vira-vira. Happy Farma 5 a 4. No finalzinho do jogo Evandro deixa tudo igual. 5 a 5. No tempo normal 5 a 5. A vaga para a final foi para as penalidades máxima. Eletro Man foi melhor e venceu a equipe da Happy Farma por 5 a 3. E está na final do campeonato. Falta muito trabalho a bola. A gente rifou muito a bola. A gente tinha que tirar a marcação deles em cima para não ter que ficar com a posse de bola perdida aqui. Mas isso aí. No mais jogamos bem. Acho que de novo perdemos para eles esse ano. Mas o jogo foi bom. Todo mundo deu sangue. Infelizmente não veio a vitória. Eu infelizmente tive uma lesão. Não pude terminar o jogo. Nem bater o pênalti. A especialidade. Mas o importante está a ser hexacampeão aqui. Um jogo meio pegado. Onde teve muita pegada. Não jogou bem. Confesso que o nosso time não jogou bem. Já na segunda partida se enfrentaram o Enfutsal e Multipavimã. Emerson aos dois minutos de jogo chuta. O goleiro Marlon aceita. Multipavimã 1 a 0. Reinaldo aos sete minutos pega o rebote do goleiro e deixa tudo igual 1 a 1. Carlinhos aos nove minutos faz o vira-vira. O Enfutsal 2 a 1. Leonardo aos dez minutos deixa tudo igual 2 a 2. Aos dezenove minutos ainda do primeiro tempo. Alvarindo cobrando falta solta a bomba. E coloca o Multipavimã na frente 3 a 2. Carlinhos aos quatro minutos do segundo tempo de letra. Empata a partida em 3 a 3. Aos onze minutos Juninho faz o quarto gol da equipe da Enfutsal 4 a 3. Fim de jogo. O Enfutsal classificado para final quatro. Multipavimã na disputa de terceiro e quarto 3. Aos dezenove minutos. 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 Aos dezenove minutos.